Leitura, cuidados dos apóstolos. Quando chegou o dia de Pentecostes, os apóstolos estavam todos reunidos no mesmo lugar. Subitamente, fez-me ouvir vindo do céu com uma semelhante a fonte lajada de vento, que encheu toda a casa onde se encontrava. De andando apareceu uma espécie de língua de fogo, que seriam revidindo, e colocou ruas sobre cada um deles. Todos que passem o Espírito Santo e começaram a falar das línguas conforme o Espírito lhes concedia que se exprimisse. Vestiam em Jerusalém, judeus e piedosos, procedentes de todas as nações que há debaixo do céu. Vestiam em Jerusalém, judeus e piedosos. Vestiam em Jerusalém. 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 como progêneres que desde estiados, ouvimos nos proclamar nas nossas línguas as maravilhas de Deus. Palavras do Senhor! Graças a Deus!